Yeah, nigga vou dizer Mano, eu não paro, eu não paro, pode crer Vou me manter, eu não sei porquê Tenho um sepulturo mandando eu me fuder Mas tá manê, hoje tá manê É isso que nós quer fazer O meu nome não é, sacou, mé Hoje tá manê, sempre que eles falam eu tô falando porquê Isso aqui é som de negão Aumenta as caixas, sende o balão à la ponte Sende o banzai, iiii 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 Não sei porquê Ela não sai do meu pé Ela não sai do meu pé Vai entender Nego, tô com minha mulher Nessas group ainda quer Pro cê ver Vamo pro jet, né? Vamo pro jet, né? E a IBD, solta aquela né? Vou falar pro cê que eu Me sinto dentro do som Me acharem no bubblegum Tô chave de doublegum Assim que tem que ser, yeah Me sinto dentro do som Me acharem no bubblegum Tô chave de doublegum Assim que tem que ser, yeah Mandela, meu presidente Cê sabe meu nome, né? Me seguem na internet Sou preto, sou um paté Grupe sempre me quer Olha eu sem boné Que diferença que é Cê não sabe, né? 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 Me sinto dentro do som Me acharem no bubblegum Me acharem no bubblegum Tô chave de doublegum Assim que tem que ser, yeah Me sinto dentro do som Me acharem no bubblegum Tô chave de doublegum Assim que tem que ser Você não sabe porquê 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 Lê, cê não sobeu, lê, lê, lê Lê, quiitor, lê